Se você me disse adeus O que é a história, pai? Essa é a história que você me falou Se não me eu espero e por favor É tão difícil acreditar que acabou Só pra você cantar, se for eu Então me disseram de que eu perdi Não descobri você se eu te machuquei Nem te entendei e deixe tentar Por outra vez Não te espero, não diz que vai lutar Oh, ansiosa, é o poder de uma briga De um dia pode vocês E eu não mais nos separar Oh, ansiosa, se for eu Então diz, adeus Não descobri você se eu te machuquei Nem te entender e deixe tentar Por outra vez Não descobri você se eu te machuquei Nem te entender e deixe tentar Por outra vez Não descobri você se eu te machuquei Nem te entender e deixe tentar Por outra vez Não descobri você se eu te machuquei Nem te entender e deixe tentar Por outra vez Não descobri você se eu te machuquei